Tem uma interface que o seduza no primeiro momento, o resto é bem fácil. E a interface, quando a gente está desenvolvendo um website, a gente sabe que, putz, de tudo é o menos problemático. É tranquilo resolver questões de interface, mas difícil resolver questões de modelo de negócio. Interface é tranquilo, a gente tira de letra. Bom, vamos para frente. Quais são as armas? Eu vou desenvolver aplicações web para o iPhone. O que eu preciso saber? Ah, eu já sou um desenvolvedor web, como eu disse. Cara, eu não preciso saber muita coisa mais não. Eu já tenho tudo o que eu preciso. Basicamente, eu vou precisar do quê? Vou precisar de uma linguagem server-side, para dar a minha lógica de negócio, se eu quiser fazer coisas mais complexas, para eu poder enviar e receber dados. Então, eu vou usar PHP, vou usar Web, Java, Python, qualquer coisa que não seja Microsoft. Porque dá vírus. Qualquer coisa aí, vai ser legal. Eu vou precisar do quê? Vou precisar de alguma coisa para a minha camada de apresentação. Basicamente, nós temos hoje, a tecnologia que nós temos hoje é HTML, CSS e JavaScript. Flash, como vocês sabem, não funciona. Não é nem uma questão do iPhone. Agora, já não é mais uma questão do processador ARM. Adobe já conseguiu fazer o Flash rodar ARM. Agora, a questão política. A gente volta naquele negócio. A Apple não quer o Flash rodando no iPhone, por algumas razões. Eu diria que ela não quer que você tenha um ambiente flex de desenvolvimento, por exemplo, que comece a competir com o SDK dela e com a caixa de entrada que ela quer colocar na App Store. Assim como a questão do jailbreaking, que tem aquela negocinha legal ou não é, por que ela não quer? Ela quer ter um monopólio de todo o processo. É um monopólio. Você tem que fugir do monopólio. Então, o que você precisa? Uma linguagem server-side. Você precisa de uma linguagem de tecnologias client-side, HTML, CSS, JavaScript, que é o que move a web hoje. E você precisa conhecer o navegador que você vai trabalhar. No caso, é o Safari. O Safari 3. O Safari com uma versão para mobile, mas que é um navegador super bacana. Então, vamos lá. Safari 3. Algumas coisas que a gente tem que saber aí desse cara. O que ele suporta? Ele tem um suporte super bacana para CSS 2.1. Ele suporta HTML4 para cima, XHTML1 para cima. Ele suporta HTML5. Várias coisas bacanas do HTML5 ele suporta. Local Storage, que é você poder gravar dados do teu usuário e deixar localmente armazenados no computador dele. Não é cookie, é um outro sistema. Você tem que criar um arquivo manifesto lá e jogar o negócio lá para permitir um uso offline. Isso é super bacana, porque você fala assim, pô, mas o cara vai fazer uma aplicação web. Isso, meu, significa que essa aplicação vai estar sempre online. Não. Usando essas tecnologias do HTML5, você pode fazer uma aplicação web que seja acessível também offline. Bom, JavaScript, ECMA 3. O JavaScript que todo navegador decente aceita, até os da Microsoft. Flash não rola. Enfim, XHTML1, que é uma extensão do HTML. O que mais que a gente tem aí para sacar? Alguns maneirismos aí do iPhone mobile. O teu JavaScript, ele não pode durar mais que 10 segundos. Se você tem um JavaScript que está rodando e ele passa de 10 segundos, o teu código JavaScript vai parar de ser executado, como a própria Apple diz, em um lugar aleatório da sua aplicação. Não é que ele vai há 10 segundos, ele processou e vai parar ali. Não. Ele vai parar em algum canto que você não sabe. Então, os caras já avisam, falam, ó, não use nenhum tipo de JavaScript, nenhuma tecnologia de client-side, AJAX, etc., que vai demorar mais de 10 segundos para trazer os seus dados. Aí você tem que ser o quê? Criativo. Na hora que você fala assim, pô, eu tenho um chunk de dados enorme para trazer. Você vai ter que dar um jeito de fazer meu callbacks ali, de parar, começar de novo, para evitar que você estore o limite dos 10 segundos e sua aplicação exploda e você não sabe o que vai acontecer. O Safari Mobile é conhecido por não dar muitas mensagens de erro. O teu usuário, ele não vai saber o que está rolando. Vai simplesmente parar, travou, oi, tchau, acabou. Quando você está desenvolvendo, você tem debugger, você vai saber, puta, estourei os 10 segundos, morreu aqui e acabou. Nossa. O que mais? Ele suporta imagens nesses formatos aí. GIF, PNG, JPEG, TIFF, imagens com até 3.000 pixels, 3 megapixels de comprimento. Há uma discussão, no JPEG, ele suporta até 32.000 pixels, mas tem um negócio de subsampling. Eu não vou entrar nesse negócio que é meio chato, mas parece que o JPEG, você consegue, ele consegue, na verdade, ele atinge aquela resolução, mas é uma meta resolução. Ele está lá mais para baixo, o iPhone consegue entender, o Safari do iPhone consegue entender. Mas o fato é, eu acho que ninguém vai colocar um arquivo de 3.000 pixels no iPhone, não é esse o objetivo. Eventualmente, você pode ter lá no seu site uma foto de 3.000 pixels, que o cara vai acessar no iPhone, ela não vai carregar. Uma outra coisa, tamanho de arquivo, arquivos básicos, HTML, CSS, JavaScript, lógico, arquivos que já estão renderizados no client. Você pode ter lá um PHP, um Java, que tem 50 mega, mas o que vai sair de HTML para fora é pouco, tudo bem, não é essa a questão. Até 3 mega, o que é um tamanho razoável. Você tem um HTML de 3 mega para acessar no iPhone, é uma coisa interessante. A resolução de tela, a resolução de tela do iPhone, ela é de 480 por 320 pixels. É mais ou menos a metade, quando você coloca no sentido landscape, a metade do que você tem no monitor normal VGA de 640 por 480. Ou quando você vira ele, ele fica daquele jeito ali, né? Aqui eu coloquei para mostrar mais ou menos o que é uma tela grande e o que é a tela no iPhone. O iPhone tem um esquema, quando ele vai fazer o redimensionamento de um site que não é apropriado para o iPhone, eu vou mostrar para vocês aqui. Ele mexe com uma propriedade proprietária da Apple, uma extensão que a Apple colocou no HTML, na verdade é uma meta tag que chama viewport. Nós vamos passar para isso. Para isso esse slide, para explicar para vocês ali. 480 pixels de altura, ele tem uma área visível ali de 320 por 356 pixels. Tem a barra de endereço que ela some. Você pode, fazendo uma programação de duas linhas de JavaScript, fazer essa barra de endereço sumir quando a sua página carrega, para você ter uma área de tela maior. Então, na prática, a gente pode contar com 320 por 480. Uma outra coisa legal do Safari Mobile é que ele tem os mecanismos de geolocalização. Ou seja, se você cria uma interface com o Google Maps da vida, você consegue pedir para o GPS do iPhone dar a localização do usuário. Isso foi um negócio legal que veio com o iPhone 3G. Porque antes, aliás, com o 3G. Porque antes você não conseguia, isso era mais uma sacanagenzinha da Apple, você não conseguia capturar a localização do cara numa aplicação web. Você precisava usar uma aplicação nativa. Você só tinha acesso, via JavaScript, era louco isso. Você só tinha acesso ao JavaScript, ao comando, que te dava as coordenadas de localização do usuário, quando você estava dentro de um shell Safari, estartado por uma aplicação nativa. O browser, nativamente, não suportava. Aí os caras jogaram, a gente já pode fazer isso. Eu tenho aqui no telefone um exemplinho. É que a gente não tem como projetar na tela o telefone. Eu tenho um simulador aí que roda numa máquina virtual, mas a parte de geolocalização não funciona. Então, quem quiser, depois eu mostro aqui como é que é. Você carrega o mapa, ele fala assim, onde você está? Você dá ok, ele mostra onde você está e acabou. Isso, meu, para aplicação móvel é fundamental. Isso é uma outra coisa legal. Para aplicações móveis, a geolocalização é fundamental, cara. Porque você pode virar para o cara e falar assim, meu, eu quero saber o supermercado mais perto aqui. Quando o cara abre a página do supermercado, ele já mostra o supermercado que está mais perto do cara. Mais serviço, mais facilidade para o usuário. O que mais aí? Basicamente, nas propriedades é isso. Está vendo que tem um linkzinho lá em cima? Essa apresentação está disponível para download. No final, vocês vão ter o URL. Aquele endereço ali é o link do Safari Web Content Guide. É uma URL, velhinho, que deve ter uns mil caracteres. Por isso que eu coloquei no Bitly para mostrar isso, senão eu ia ter que ficar cortando ela. Mas o fato é que esse Web Content Guide, se você quer desenvolver aplicação web para iPhone ou mesmo para qualquer outro dispositivo móvel, como o Android, você tem que ler essa porra do cabo a rabo, meu. Se você não ler isso aí, você vai se perder. Lá eles dão tintim por tintim. Eu estou passando aqui só um pincel. Os caras vão a fundo em todos os assuntos que são pertinentes ao negócio. Desde dicas de web design, como você desenha o seu botão, até coisas de JavaScript e HTML mesmo. Tipo, como você faz? Não usa frame? Por que se você usa frame, vai zicar a sua aplicação web? Tem uma série de coisas lá que é importante. Se você está afim de desenvolver a aplicação web para o iPhone, você tem que ler esse documento. Ah, eu estou desenvolvendo aplicações nativas. Mas se em algum momento você vai embarcar o navegador em uma aplicação nativa, você vai ter que renderizar HTML e você tem que ler esse negócio. Na verdade, se eu desse uma de suplici, o senador suplici, ele foi meu professor na faculdade. Aí o que acontecia? Ele chegava lá, no primeiro dia de aula, a aula dele era aquela coisa super lotada, porque suplici, todo mundo quer ter aula com suplici. Aí o que rola? O cara me abre aquele livro do renda mínima e começa a ler da página 1. A aula dele era isso, ele chegava lá e começava a ler o renda mínima. Na aula passada eu parei na página 14, então vamos na página 15. E era assim, em três semanas não tinha mais ninguém na aula do suplici. Mas, de fato, se eu trouxesse aqui o Web Content Guide e começasse a ler, seria o suficiente para que a gente aprendesse a fazer o negócio. Mas é óbvio que, meu, suplici só tem um, né? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer uma aplicaçãozinha web. Ah, mas e aí, eu vou criar um .mob, eu vou criar um M alguma coisa no meu domínio e vou ter que avisar os caras que, meu, ó, se acessar do iPhone é outro endereço. Não, não vai fazer isso. O negócio é você deixar o cara entrar no teu site, como ele entra direitinho na Globo, e quando ele entra lá, ele automaticamente cai numa interface bacana para o iPhone. A gente tem aí dois jeitos, basicamente. Um, fazer essa detecção server-side, usando PHP, que é a minha linguagem predileta. Ou qualquer outra linguagem server-side que acessa o user engine que o servidor web te dá quando o usuário faz a requisição lá. Outra, você fazer isso via JavaScript. Certo? Você pode ter aplicações, um site que seja misto. Se você desenha um site com padrões bem definidos, teu HTML está bacana, você consegue usar a mesma interface de cliente. Você consegue usar a mesma camada de apresentação para o cara. Com pequenos desvios que você coloca no código JavaScript, falando assim, ó, se for iPhone, meu, não faz isso. Não tem o mouse over no iPhone. Então, você anula o evento. Ó, mas o CSS, o CSS você tem como, meu, mandar, na própria tag que você define, que você linka com a folha de estilo, você tem como falar para ele, ó, só mostra essa folha de estilo se a resolução do cara for X ou Y, ou se o cara estiver acessando no iPhone. Eu não vou entrar no detalhe desse tipo de coisa, porque a gente está falando de aplicações web já nativas para o iPhone. Então, se você quer fazer uma aplicação híbrida, meu, lá no Web Content Guide tem tudo o que você precisa. Você vai precisar de uns códigozinhos JavaScript, mais uma coisinha de CSS. Se você assistir ou assistiu as palestras do Edu Agni, que está aqui na plateia, falando de CSS e HTML5, vocês vão ter tudo o que vocês precisam. As coisas não são inerentes ao iPhone, são tecnologias, padrões, que estão aí disponíveis para todo mundo. Mas, no caso aqui, como eu falei, duas opções. A gente tem server-side, client-side. Do lado server-side, eu posso simplesmente falar assim, ó, usando o PHP. Ó, meu, se o user engine do cara, ou seja, o navegador do cara, meu, rolar iPhone, manda o cara para esse negócio aqui, redireciona ele para lá ou executa esse código. Agora, tem uma maneira um pouco mais sofisticada de você fazer isso. Um projeto, que é um projeto tocado por brasileiros, que é o PHP Mobile, é um cara bem conhecido da comunidade PHP, que chama Porcaria, o Bruno Porcaria. Quem, meu, fica aí navegando na comunidade PHP aqui de São Paulo, ou do Brasil mesmo, sabe quem é o Porcaria. É o cara toca esse projeto, chama PHP Mobile, o que é isso? O que é o PHP Mobile? Nada mais é do que uma classe em PHP, certo? Que contém informações sobre, meu, vários dispositivos móveis. Não é só iPhone. Tem lá, meu, mais de 50 dispositivos móveis. E ele não simplesmente detecta, meu, o cara e fala assim, ah, iPhone manda para lá, ah, Symbia manda para lá. Não, ele fornece para você, para o desenvolvedor, quando você, meu, usa o PHP Mobile, ele te oferece uma lista de features, que aquele, meu, que aquele browser, né, que aquele user usa, as features que ele tem. Então, tipo, no caso do iPhone, ele vai falar assim, ó, meu, a resolução máxima de tela desse cara aqui é 480x320, ele aceita JavaScript, qual a versão do JavaScript que ele aceita, que eventos você pode, meu, trigar a partir dali. Se é um Symbian, ele vai fazer, ó, aceita isso, aceita aquilo, blá, 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 blá. Ou seja, você tem um ponto de entrada e você pode jogar o cara para vários dispositivos a partir de uma mesma URL. Você não fica com aquele problema de falar assim, ó, meu, se você acessar meu site do iPhone, você usa m.meudomínio. Não. Ou se você acessar do Symbian, você usa symbian.domínio. Sei lá, estou chutando. Mas você não tem esse problema. Você, com um negócio desse, você, meu, serve vários dispositivos. Ele tem sempre um fallback, né, se ele não detectou o dispositivo, ele te manda para um outro lugar padrão. Aí fica a dica. Primeiro passo, você tem que detectar o iPhone. Você detecta o iPhone, você, meu, manda o cara para o site de iPhone, não para o site, meu, do Windows Mobile, que vai travar, vai dar vírus, vai ser uma zona. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu falei do viewport, né. O viewport nada mais é do que a área que está disponível para a gente no navegador. A gente tem viewport nos navegadores de PC também, de Mac, enfim. Navegador de computador. O viewport é a área que você tem lá no seu navegador. No iPhone, é um pouquinho diferente. Ele tem o viewport que é 980 pixels. Então, o que acontece? Se você pegar o teu site, isso não é para sites otimizados para iPhone, tá? Isso é para sites normais. Você tem lá o teu site. Aí você tem uma imagem lá, que ela tem, meu, sei lá, eu, 650 pixels. O viewport dele está marcando 980. Aquela imagem, ela vai cair ali, ela vai ficar pequenininha. Entendeu? Se você usa essa meta tag do viewport, me fala para ele, ó, meu, a largura tem que ser 320. Você escala isso para mim em 1, você tem esse tipo de coisa. A tua imagem ocupa a tela inteira. Porque você fala para ele, ó, 320 é um viewport. Esquece que é, meu, que é 980. Porque isso ele usa, quando ele recebe um site normal, um site que não está otimizado para o iPhone, ele utiliza isso para quê? Para redimensionar. Não sei se vocês sabem como é que o Safari faz essa mágica de deixar os sites pequenininhos e bonitinhos. Na verdade, o que ele faz? Com base nesse viewport de 980, ele faz uma série de contas e transforma o teu HTML em imagens. Quem tem iPhone sabe que às vezes demora para carregar, você vê um fundinho todo quadriculado e as coisas começam a aparecer. Porque ele transforma aquilo em imagem. Eu não sei se é um SVG, se é um PNG, o que ele faz ali. Eu sei que ele transforma aquilo em imagem. Por isso que às vezes demora, as coisas vão aparecendo em quadrinhos. É por conta desse redimensionamento. Quando você usa uma aplicação web nativa para o iPhone, ele não faz isso, ele cai direto e o teu negócio fica bonito. Ok? Todo mundo entendeu o que é viewport? Lá no Web Content Guide, cara, tem, meu, sei lá, uns 5 mil pixels de texto corrido sobre o viewport, mostrando vários exemplos. Aconselho que todos vão lá, leiam e brinquem. Continuando. Eventos. Como eu disse, né? A gente não tem evento de on mouse over, on mouse out. A gente tem eventos de touch. On touch start, on touch move, on touch end, quando o cara tira o dedo, on touch cancel, quando o cara, meu, cancela a operação lá, joga o dedo para lá. Você tem que saber manipular esses eventos. Aqui eu só peguei uma div e coloquei, só para a gente lembrar, que a gente tem eventos que não são padrão no HTML. Ou seja, quando você faz uma aplicação nativa, você sabe, uma aplicação web para rodar no iPhone, desculpa, você sabe que você não vai usar o mouse over. Você avisa o designer lá e fala, meu, o mouse over não vai rolar. Você tem que usar CSS, tem que fazer outras coisas e trabalhar com esses eventos. A gente tem, também, uma série de eventos para multi-touching. Para você, meu, com um dedo ou dois, etc. Está tudo lá no Web Content Guide. Procurem lá, vocês vão encontrar maneiras de fazer esse negócio funcionar legal. Eventos, o que mais que a gente tem? Frameworks, claro. O que são esses frameworks? São pacotes de CSS, JavaScript, que facilitam a vida de quem está desenvolvendo alguma coisa web para o iPhone. Tem o jQuery Touch ali, que, na verdade, é uma extensão do jQuery. Você vai precisar do jQuery. Aliás, jQuery roda muito bem no Safari Mobile. JavaScript é super legal, é bem aceito, é bacana, desde que respeitado aqueles limites de 10 segundos de tempo de execução. E aí, a gente tem o quê? O UIUI Kit, que é o Universal Interface iPhone Kit, que é feito por um argentino. É super bacana. Eu desenvolvi a aplicação web de iPhone lá para o Instituto, usando o UIUI Kit. Você consegue fazer um sitezinho simples em questão de uma hora, porque é só um set de CSS. Só tem que entender quais as classes que você chama, quais os IDs que você tem que usar, e ele faz tudo sozinho para você. É legal, se vocês trabalham com web design, web development, vocês têm aqueles clientes que têm aqueles pequenos sites institucionais. Aí o dono da empresa, o diretor, compra um iPhone e fala assim, eu quero o meu site igual o globo.com. Você fala assim, bom, beleza. O que você faz? Você pega um UIUI Kit da vida e você, meu, transporta o site dele, lá quem somos, produtos, contato, em questão de uma hora. Esse site do Isa que eu fiz, eu demorei duas horas para fazer. Ainda tinha acesso ao banco de dados, eu ainda tive que fazer um tratamento aí em relação ao texto que vinha, porque era um texto que não era apropriado, a formatação, tinha muito HTML3 no texto, muita tabela, muita coisa, porque era um sistema legado de notícias. Então, eu tive que fazer algum processamento desse texto para tirar toda a sujeira do HTML e só dar o que eu queria. Eu usei o UIUI Kit. O jQuery Touch, ele é um pouco mais elaborado. Ele, meu, tem questões de interface de usuário, animação, transição de tela, para você chamar um conteúdo Ajax, ele faz a tela girar e põe um Ajax em cima. É super bacana, vale a pena dar uma olhada. Fica no jquietouch.com. O que mais aí que eu tenho para falar para vocês? Ah, imagens. Como a gente viu antes, o iPhone tem aquela resolução de tela. Aí você fala assim, meu, eu tenho um site lá de notícia. Vou pegar o meu exemplo. Eu tenho um site de notícia. Como é que eu vou fazer com as imagens? Se as imagens foram feitas para rodar no navegador grande, elas têm uma resolução maior, eu sei que em uma aplicação nativa, em uma aplicação web nativa, o iPhone não vai redimensionar minhas imagens. O que eu faço? Aí você tem o approach de fazer com que as suas imagens sejam parciadas por um script que redimensiona elas, e aí nesse script você cria uma rotina de caching, certo? Você fala assim, bom, se essa imagem não foi cacheada ainda, eu vou me transformar ela, vou redimensionar ela, e vou me cachear, e aí na segunda requisição o cara não vai mais precisar fazer esse processo todo. Ou você usa um truque do Apache, você usa um htaccess para redirecionar o user agent, para saber, pô, é iPhone. Então, tudo que for imagem, jpeg, gif, png, eu vou jogar para uma outra pasta, e nessa pasta você guarda as imagens redimensionadas. Eu tenho o código para fazer isso depois, eu estava tentando fazer ele funcionar aqui no navegador web mesmo, para mostrar para vocês, mas eu não tive sucesso. Não sei por que ele não estava rolando, não tem como eu mostrar no iPhone aqui, porque é questão da rede que está local. Mas eu mostro o código para vocês, são duas linhas de mod rewrite, quem é desenvolvedor e trabalha com Apache, eu estou sempre falando de Apache, se você usar aquele servidor web da Microsoft, ou qualquer outro, eles têm algumas ferramentas similares de reescrita de URL, que devem ser copiadas do Apache, inclusive. Bom, o que eu falei? Framework, jQuery, Iokit, tem mais alguns outros por aí. Aí você falou para mim assim, Ah, bacana, mas eu trabalho com CMS. Eu trabalho com Drupal, eu trabalho com WordPress, eu trabalho com Joomla, eu trabalho com Plony, sei lá eu. Eu vou mostrar aqui para vocês os que eu conheço no meu dia a dia. Eu não trabalho com Joomla, eu não trabalho com Plony, eu trabalho bastante com Drupal. E o WordPress está virando uma coisa também comum. Eu não trabalho com WordPress, mas eu sei de algumas coisas para o WordPress. Então, se você usa um CMS, o teu trabalho é muito mais fácil. O CMS já fez isso para você. Se você usa Drupal, você tem esses dois carinhas aí. O iDrupal, ele é um módulo do Drupal. Para quem conhece Drupal, sabe do que eu estou falando. Ele é um módulo do Drupal que permite que você faça a troca de tema de acordo com o navegador que o cara está usando. Aí você tem um tema que chama o Drupal UI, que utiliza o UI Kit para fazer o negócio rolar. Essa tela que vocês estão vendo é o meu blog, é a versão do meu blog para o iPhone. Você vê que é o mesmo URL lá, ele faz o redirect tudo no código e mostra. Não é lá muito acabado, eu não sou designer, eu sou desenvolvedor, então eu peguei o tema, troquei a cor, botei o meu logo e acabou. Dá para fazer um negócio super bacana, dá para você customizar e fazer um negócio legal. Eu posso mostrar para vocês aqui um site mobile, que é de uma agência de um amigo que fez da globalmap.com, que os caras fizeram um negócio muito bacaninha. Eu esqueci de tirar o print screen, eu mostro no telefone aqui, eu tiro o print screen rapidinho aqui e mostro para vocês. Mas no Drupal, esses caras são os mais maduros. Um é companheiro do outro. O iDrupal, ele permite, como eu falei, a troca de user agent. Aí o Drupal UI é um tema. Vão ser lançados novos temas para iPhone ou para dispositivos móveis. O iDrupal, ele também detecta outros dispositivos que não o iPhone. Você pode fazer um site para cada um, sem mexer na sua base de código. Se você usa o WordPress, você tem o WordPress Touch, o WP Touch, que é baseado no JQuery Touch. Você tem esse tipo de coisa. Esse acho que é mais comum, porque ele está instalado por padrão, nas últimas instalações do WordPress, se eu não me engano. Se eu estiver errado, alguém me corrija. Você acessa o blog do cara no WordPress, já entra na interface mobile e é beleza, é bonito, é bacana. Para o blog, isso funciona maravilha. Para um site que você tem outro lá, lá não, você tem que ir na customização. Mas no caso do blog, meu, vai que vai e é bem bacana esse tema. É super bem acabado. Quem navega aí em blogs, WordPress com iPhone, sabe que o negócio é bem bacana. O que mais? Ali tem o endereço do WordPress Touch. Já acabou, pessoal. Dúvidas? Respondo as perguntas. Tem ali o meu e-mail, meu Twitter, meu blog. Ali, ó, delicious.com, alexpiaz, barra iPhone. Toda pesquisa que eu fiz de iPhone, desde que eu comecei a mexer com isso, está lá. Quem usa Linux, por exemplo, vai encontrar coisas interessantes para como sincronizar o seu iPhone no Linux, como você não precisar usar uma VM para rodar a paradinha. e sincronizar suas músicas, seus contatos, etc. Dá para brincar bastante. O google.com é o pai de todos. Essa palestra está disponível no SlideShare, num endereço maluco aí também que é grande. Mas, se vocês procurarem lá o meu nome no SlideShare, vocês vão ter essa palestra em primeiro lugar, porque ela é a mais nova. Perguntas? Falaram para enrolar mais um pouco. Tem 20 minutos? Nossa, eu pensei que eu... Deixa eu mostrar para vocês um negócio. Um... 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 O que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma questão de HTML5, tá? Só para dar uma pincelada. Cortou a tela. Espera aí. Beleza. O que é isso aí? Isso é uma maneira como você coloca uma legenda numa foto usando HTML5. Vocês estão vendo que tem um container que se chama Figure? Cadê o Agne? O Agne não está aí, né? Ele que é o mestre do HTML5, ele vai me xingar, falar que a implementação está errada, mas não é o caso. Isso só para mostrar para vocês, o HTML5 está trazendo mais semântica. Então, antes, o que você faria? Você colocaria uma div, aí teria um spam que você ia dar uma classe de legenda para ele, e você tinha lá o mesmo resultado, mas você não tinha a semântica. Agora não, você tem lá uma tag que se chama Figure, que é uma figura, você sabe, vou rodar uma figura, dentro eu tenho uma tag legenda, que para quem já conhece dá para usar as legendas em formulário, onde eu coloco a legenda e ele me mostra no esquema. É que aqui eu peguei uma imagem, que eu bati aqui no Campus Party mesmo, mas uma imagem grande que eu nem rotacionei, mas a legendinha fica embaixo. É claro, o cara com CSS faz isso, meu, voar, faz ficar bacana. Isso é só um ampasã. Vou mostrar aquele código para vocês do mod rewrites. Aquilo que eu falei para vocês das imagens. O que eu estou fazendo aqui? O que ele vai fazer? Primeiro ele liga o rewrite engine, aí ele fala assim, se o user agent desse cara, se o navegador desse cara é um iPhone, o que você faz? Para quem conhece o mod rewrite, sabe que ele vai, quando você põe o write code lá em cima, a diretiva seguinte é que ele vai executar se aquele negócio for verdadeiro. Então, se for iPhone, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma regra de reescrita, que ele vai trocar de tudo que for GIF, JPEG ou PNG, nesse caso, para uma pasta mobile com a imagem. Então, o que rola aqui? Não tem um exemplo online, mas dá para vocês entenderem o que eu quis dizer aqui. Eu coloquei esse cara aqui, Sensei Kanazawa, um dos maiores karatekas que já existiu no mundo. Eu coloquei ele, 800 por 1300 pixels. Se eu não tenho um iPhone, ia cair esse cara de 800 por 3000 pixels. Se eu tenho um iPhone, ele me vai cair na pasta mobile, vai me cair um Kanazawa com 300 pixels. Isso é uma maneira de fazer. Como eu disse, a questão das imagens é um pouco sensível, quando você tem uma aplicação híbrida, quando você tem uma aplicação que, a mesma base de dados que você está puxando as informações, você vai consumindo o browser, ele vai consumindo um browser mobile. Então, você tem que usar esse truque de escrita de URL, ou você faz com que todas as suas imagens passem por um script, e esse script se organiza de fazer o resize da imagem. Lembrando que se você não colocar, você não define a largura e o comprimento da imagem na sua tag HTML, senão, obviamente, o HTML vai travar no que você colocou, e a tua imagem vai ficar daquele tamanho. Ou seja, não adianta nada eu fazer isso, e no meu HTML lá, eu colocar lá a tag, o idf e o hive com o meu valor de 3 mil pixels lá que tinha. Não vai fazer o menor sentido. Nesse caso, o que você faz? Você pode usar o JavaScript, para deixar as suas tags bonitinhas, para não ter problema, depois que você carrega a página, você, meu, manda ele adicionar, escrever no DOM, escrever os atributos da tag na tua imagem. O que mais aqui que dá para mostrar? Oi? Alô, oi, alô, boa noite. O que está falando é o Rodrigo. Professor, temos aí um novo produto da Apple aí, que o pessoal está chamando até de um, pensava que era uma grande revolução e tal. De sério só, é um iPhone gigante. Mas o senhor acha que ele vai ter mesmo a plataforma dele, tanto o browser como o que vai servir para o iPhone? Vai servir para o novo produto da Mac? O que é que o senhor está achando? Ó, pergunta dele pertinente. Pelo que eu já dei uma olhada no que disponibilizaram sobre o iPhone de tua e o iPad, para quem está desenvolvendo web, a única coisa que vai mudar é que a resolução de tela, se eu não me engano é de mil e pouco por 768. Acho que a resolução é uma coisa assim, é menor do que um widescreen de um laptop, mas é uma resolução de mais de mil pixels. Do que eu falei aqui, a única coisa que muda é a resolução de tela. Você vai ter que trabalhar com essa resolução de tela. E, obviamente, você tem como detectar na string do user, ei, gente, aqui eu fui muito simples, eu coloquei iPhone, mas você tem como detectar tudo e saber se o cara está usando um iPad ou um iPhone, e aí você faz um negocinho bonito para ele. Eu falei daquele site da Global, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui rapidinho. Vou fazer um... Ah, eu posso mostrar para vocês de uma outra maneira. Espera aí. Pessoal, vocês me perdoem, eu vou cometer um crime. Enquanto eu cometo crime, você faz a pergunta. Na verdade, minha pergunta está relacionada com ferramental. O que você está usando para emular o iPhone? Como você está fazendo? Você está mandando o agent pelo browser e tela menor? Bom, vamos lá. Para você desenvolver o web para o iPhone, você precisa do WebKit. Então, eu tenho desenvolvido, eu não uso Windows, eu só uso Linux. Eu tenho desenvolvido no Chrome, e no Chrome tem uma extensão, tipo um Edge On do Firefox, que me dá o resize de tela numa proporção legal do iPhone. Eu vou me baseando por aí, mas não é lá muito confiável. Tem um site chamado iPhoneTest.com, que você entra e você consegue testar o negocinho no iPhone. E o que eu tenho feito... Não, não tirem fotos, pelo amor de Deus. Se não, depois as pessoas publicam isso na internet, minha moral cai lá para baixo. Eu chego no Fizzle e tomo ovo na cabeça. Não façam isso, hein. Não vou para o Simless Mode. Eu tenho usado esse cara aqui, ele chama IBB Demon. Eu tenho o endereço desse cara aqui, que você precisa, no Windows, você precisa ter o Safari para rodar, ele simplesmente, meu, pega, monta uma casquinha, e usa o engine do Safari para te mostrar o negócio. É um pouco lento, dá pau, não é a coisa ideal para você testar, mas, meu, para coisas rápidas, assim, é legal. Olha só. Esse é o site da Global, eu não tenho nenhuma relação com eles, é meu amigo. Eles fizeram o site, o designer deles pediu algumas dicas, o desenvolvedor pediu algumas dicas, a gente perdeu umas horas lá, eles criaram esse site. Ele é totalmente customizado, aqui o nosso simulador está cortando um pedacinho, mas, como eu disse, eles usaram o I.O.I. como base, fizeram algumas modificações, você vê que tem transição de tela, você consegue. Ok? O grande bug desse negócio é o seguinte, depois que você digita o primeiro endereço, você tem que fechar ele, e abrir de novo, porque não abre de novo a janelinha para você digitar o URL. que é o que eu falei, o site do Instituto Socioambiental, que eu desenvolvi em uma hora e meia. Você vê, ele já detecta o User Engine, já me manda para o lugar. Quem somos? Os nossos escritórios, aqui é legal mostrar para vocês. chegar em São Paulo, por exemplo. Ele me abre um Google Maps, com o endereço, para eu poder saber onde eu estou. Isso é muito bacana. Vamos ver se eu consigo mostrar o negócio da localização para vocês. Atenção. Eu acho que ele não pegou. Vamos ver. A gente não vai conseguir ver, é claro, né? Mas, estou carregando aqui, ó. Vocês conseguem ver que ele abriu a janelinha perguntando qual é a minha localização. Esse cara está no www.zipe.net barra iphone.html Vocês vão lá, peguem o código fonte do cara, vocês vão ver o que eu fiz. Aí ele mostra, ó. Está certo que para ele, eu estou dentro de um lago. Mas, tudo bem, faz parte. Quem fizer o teste vai achar o lago também, aí. Pessoal, eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? www.zipe.net barra iphone.html Esse site é o meu blog, pessoal. Eu coloquei esses exemplinhos lá para a gente poder ver. Uma pergunta aqui. Vamos lá. Boa noite. Primeiramente, no Safari, você tem a opção... Está ligado? É... Primeiro, no Safari, você tem a opção de ir na parte de developer, de mudar o user-agente para o mobile Safari. Você recomenda isso para desenvolver? Cara, eu acho que é aquela coisa. Eu recomendo, sim. Você tem coisa que... Se você vai fazer esses testes, você vai fazer isso no navegador, se você, meu, não vai trocar o user-agente dele para o iPhone, você... O teu código não vai rolar. Você vai ter que usar o iPhone para testar o SDK. Como o objetivo aqui é que você não precise do SDK para testar, porque você não precisa ter nem o Mac para fazer o negócio funcionar. Sim, no Firefox, você também tem como trocar o user-agente e falar assim, é o iPhone OS que está rolando. É o iPhone isso aqui. Mas o Firefox tem o engine gecko. Ou seja, o teu HTML pode não ter a mesma... Você não pode ver coisas que você vai ver se você desenvolver no WebKit. Então, obviamente, se você vai desenvolver para o iPhone Web, é Safari, Chrome, o Conqueror, se você está no Linux, um browser que suporte o WebKit. Aí é uma boa. Troca o user-agente e vai fazendo o teste. Dane-se que a tela ficou grande, dane-se que estourou. Se você está testando funcionalidade, aí você pode ir em uma boa. Se você vai testar a interface, é bem melhor que você teste em um simulador bom, que esse aqui só serve para algumas demonstrações, ou você teste no próprio iPhone. Alguma pergunta a mais? Dou-lhe uma, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Mais uma aqui. Boa noite, meu nome é Igor. Quando a gente vai desenvolver para dispositivos móveis, geralmente a gente esbarra naquela coisa de que o cliente quer que funcione de qualquer jeito num celular que não tem um navegador com WebKit ou um que suporte tanta coisa. queria, se você pudesse, procurar alguma dica para que ele fosse, que na medida que a gente for desenvolvendo para dispositivo móvel, sei lá, umas dicas que faça com que dê uma menor quantidade de erros possíveis, sabe? que é muito difícil conseguir atender a todos os navegadores disponíveis de celular. Cara, aquilo que eu falei desde o início, se você desenvolver usando rigidamente padrões Web, a possibilidade de dar merda com todo respeito a palavra é menor. Então, você já tem aí um atenuante. agora, há dispositivos que não suportam determinadas tecnologias, não tem jeito. Posso até contar um caos aqui que aconteceu com um amigo, que ele contratou uma grande empresa desenvolvedora de sites mobile, pagou uma fortuna para fazer uma ação com QR Codes, certo? Sabe aqueles códigos que você transforma em texto, você tem um leitor, etc? É, meu, para funcionar com tudo. Então, os caras falaram Blackberry tem que funcionar, no Nokia tem que funcionar, bababá, bababá. Bom, foi um negócio extremamente estressante porque o mesmo celular com versões diferentes do firmware dava diferenças, os caras não se ligaram que a tecnologia era sensível e não ia funcionar em todos. A tal empresa não foi transparente, certo? Não falou isso e aí o que aconteceu? Chegou na hora a ação, o cliente, que não era agência de publicidade no caso, o cliente da agência o diretorzão lá, o cara, meu, manda chuva, tinha, meu, um iPhone e chegou lá e descobriu o quê? Que os caras não consideravam o iPhone como um mobile porque eles estavam falando de web browsers e os caras ficaram quietos quando ele falava iPhone, 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 o vendedor ficava quietinho. Na hora que estourou, o cara falou, não, está no contrato, não suportamos iPhone, o iPhone está fora, ou seja, foi um mega fail por falta de transparência. A melhor coisa que você faz, isso não é só para dispositivo móvel, porque é coisa relativa à internet. Se o seu cliente quer o mundo e é impossível ele ter o mundo, você tem que falar com ele na real, falar, velhinho, não adianta, você pode me pagar um milhão de dólares, eu não vou fazer isso funcionar para você porque é impossível. Você vai ter mais dor de cabeça do que meu benefício. Então, o cliente tem que ser educado, está tudo muito novo. A gente passou por uma fase na web de sites em flash terríveis, porque os clientes queriam aquela coisa e não sei o quê, e aí todo mundo fala, não, no flash a gente encapsula tudo e dá. A web ficou para trás uns dois anos, ficou patinando por causa desse negócio de flash. O IE6, que era outro câncer na internet, a Microsoft, ela é responsável por a internet estar atrasada há uns cinco anos por conta do navegador dele. Então, o que acontecia? Você fazia um negócio super bacana, aí chegava lá, você mostrava no Safari, você ia lá com o seu Mac, no cliente, mostrava no Safari, bonitão, aí o navegador corporativo do cara era o IE6, você chegava lá, meu, mega fail, você falava assim, nossa, e agora, ferrou, porque não vai dar para simular aquela funcionalidade, aquela transição de tela, não sei o quê, que o IE6 não suporta, só que você não foi claro para o seu cliente. É importante isso, você ser claro, o mundo do dispositivo móvel, ele corre um risco, tamanha a miria de dispositivos que a gente tem, de se tornar um novo problema na época que tinha IE5, IE4, Netscape, que era, cada um faz o seu e ninguém conversa com ninguém. Por isso que agora, com o desenvolvimento de aplicações web, que a gente está cada vez mais focando em cima do padrão, é para evitar que isso aconteça. Todos os navegadores, todos os dispositivos móveis mais modernos, o iPhone, o Android, mesmo as versões mais novas do BlackBerry, o Symbian, o Palm, o PalmTree, o Pré ali, todos eles vão suportar mais ou menos a mesma coisa, porque na situação de mobile, quem ganhou foi o WebKit, o Fennec, que é o navegador mobile da Mozilla, que dizem que é estupendo, eu ainda não tive a oportunidade de testar, e fatalmente a Apple não vai deixar ele rodar na plataforma Apple, não vai deixar, os caras têm pronto, eu vi uma entrevista do cara da Mozilla falando, eu tenho pronto, a gente tem pronto o navegador para rodar no ambiente de iPhone, mas a Apple não deixa, o fato de você usar aplicações web, quem usou bastante aplicação web, o Google, não sei se vocês sabem, o Google queria lançar o Google Voice, o Google Voice é o nome da tecnologia que não está disponível aqui no Brasil, que unifica seus números de telefone, pô, os caras iam lançar um aplicativo nativo para o iPhone, o que a Apple virou e falou assim, não, aplicativo de telefonia aqui não, porque vai ferrar o meu contrato com a IT&T, eu não quero, o que o Google fez? falou assim, tá bom, pesquisaram mais um mês, lançaram o meu Google Phone como aplicativo web, você acessa o meu, a gente não tem acesso aqui no Brasil, mas quem é lá na Gringolandia, acessa o meu, numa aplicação web, o Gmail, é uma aplicação web, não é aplicação nativa, é uma aplicação web, aliás, é uma puta aplicação web muito bem feita, usando o meu HTML5 limite, e funciona com uma perfeição, eu tenho 18 mil mensagens no meu inbox, da minha conta do Gmail, ele abre mais rápido no iPhone do que no meu notebook, certo? é uma questão só de fazer, o Google está indo por esse caminho, por isso que o Google luta por uma internet aberta, porque ele sabe que ali é um campo comum, onde está nivelado, onde todo mundo pode competir de maneira mais igual, você fechando as coisas como a Apple faz, até a Microsoft, a Microsoft está se abrindo, parece um caqui, porque eles demoraram, perceberam que o negócio vai rodar na internet, cada vez mais as coisas estão rodando na nuvem, e que você ficar com o negócio proprietário, você, lá no fim da linha, na cada onda, você põe o seu negócio em risco, a Apple ainda está com o modelo mais proprietário, eles, enfim, enquanto a Apple era um nicho, essa é uma opinião pessoal, de repente, a galera do Mac aqui pode discordar, mas enquanto a Apple era nicho, ela podia se dar o luxo de fechar todo mundo no mundinho dela, mas só que, a quantidade de computadores do Macintosh vem aumentando o mundo de maneira absurda, do iPhone, é basicamente o bico, você vai em determinados lugares em São Paulo que você vê mais iPhone em cima da mesa do que telefone fixo no negócio, ou seja, quando você vai crescendo a sua base de usuários, você tem que mudar um pouco a sua atitude, porque aí você começa a pegar, várias coisas diferentes que tem que rodar, eu, por exemplo, eu uso o Linux, é uma sacanagem eu ter que ter uma licença do Windows para poder sincronizar minhas músicas, entendeu? Aqui no Brasil, isso poderia ser encarado como venda casada, se eu fosse maluco eu queria poder, podia tentar processar a Apple, eu com certeza não conseguiria, mas é uma venda casada, ou seja, você desenvolver aplicações web, você está dando mais liberdade para você como desenvolvedor e para o teu usuário, ele pode acessar se ele trocar, imagina, eu tenho mais de 100 aplicativos no meu iPhone, se eu comprar um Android amanhã, o dinheiro vai para o lixo, as aplicações web vão continuar as mesmas, e você não está sujeito ao modelo de negócios da Apple de ter que pagar uma taxa para ela ou da Apple ser a sua intermediária na App Store, que por um lado é legal porque você tem acesso a milhões de números de cartão de crédito a um clique, tipo o cara olha o teu negócio, acha bonito e ele compra, é mais difícil de você estar em um site mobile e ele falar assim, você tem que pôr o número do seu cartão ou vai para o Paypal ou não sei o que lá, mas há já coisas de micropagamentos usando aplicações web para iPhone que são interessantes do ponto de vista da usabilidade e faz o cara comprar também. Essa é a grande sacada da Apple, tipo a App Store, você comprar o negócio e você já deixa o número de cartão lá e você só vai falando compro, 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 aí chega no final do mês e tem uma fatura de 200 dólares de aplicação no seu cartão. E você fala, nossa, mas eu comprei tudo isso? Ah, não, puta, foram joguinhos que eu comprei para o meu filho jogar. Ah, foram os videozinhos que eu baixei para o meu filho não morrer no avião quando a gente estava viajando. Aí você fala, de dólar em dólar gastou uma porrada de dinheiro que, de certa forma, é válido. Acho que é isso, pessoal. Alguma pergunta a mais? Dole uma, dole duas, dole três. It's over, bebê. Muito obrigado. Até a próxima. Agradeço ao Guilherme de Subota, ao pessoal do iPhone e da Vive Camp que me deu essa oportunidade aqui de ficar falando besteira para vocês uma hora e pouco. Valeu. Agora, nós vamos para o desenvolvimento de games para o iPhone.